A CIDADE NO BRASIL Só os 70 se mantiveram em funcionamento e agora estamos de novo a reabrir, dando muita importância, total importância e privilidade à segurança. É um espaço seguro, é seguro pelas medidas que implementamos, deseadores, a sinalética, a comunicação a promover o distanciamento social. A CIDADE NO BRASIL Representa começar a trabalhar e temos aqui uns clientes e temos uma casa onde podemos fazer alguma coisa. Estamos parados há três meses sem fazer nada e então esperamos que isto decorra o melhor. Vamos tentar pôr isto. A CIDADE NO BRASIL Sr. Rui, Sr. Rui, vamos lá mais para a cima também. A reforma foi importante toda esta fase até chegarmos aqui e vamos ver o que é que o futuro próximo nos reserva porque pode-se dar o caso e temos que voltar a confinar novamente. Portanto, é um passo importante, mas acho que não deve levar propriamente a uma alegria excessiva e comportamentos menos ponderados a parte das pessoas. week, depois de o caso, temos a gente queативá-luste de Israel e ele vai ter aurmur de Messina. Oh, é isso aí? Isso aí?